Então galera, muitos de vocês estavam procurando nos meus últimos vídeos pra como você tá ganhando os 3 itens mais difíceis E eu vou ensinar pra vocês, tá? Eu já fiz um vídeo ensinando, tá aí no canal, como você tá ganhando cabelo de pizza E agora eu vou ensinar como você tá ganhando aí galera, o Globo Discoteca Galera, eu fiz essa tática e eu consegui os 3 itens 100% fácil Então é o seguinte galera, pra vocês terem a chance de ganhar o Globo Discoteca Você vai ter que encontrar um admin do Roblox E como você faz isso galera? Muito simples Eu tô deixando aqui pra vocês o grupo oficial dos admins do Roblox, beleza? Na descrição desse vídeo Então eu recomendo você clicar no link Porque se você for procurar, você pode estar encontrando outro grupo que não seja dos admins Mas que talvez seja uma cópia, né? Fake Então aqui galera, no grupo dos admins, o que você faz? Você vem aqui galera, em membros e deixa aqui em admins, beleza? E aqui galera, você vai encontrar todos os admins do Roblox, né? E aqui o que você tem que fazer? Muito simples galera Você encontra alguém que esteja jogando, né? Controlezinho verde Aí ó, vou encontrar um aqui pra vocês verem Vocês ficam clicando aqui, né? Aí vocês tem que encontrar alguém que esteja online, né? E esteja jogando Vamos ver se eu consigo encontrar... Opa, acho que eu vi aqui não, não vi não Vamos ver se tem alguém jogando nessa hora, né? Eu acho bem difícil Mas bora ver aqui galera Não é difícil, tá galera? Eu fiz essa tática e consegui ganhar aí os 3 itens 100% fácil, tá? Bom, a hora que eu tô gravando esse vídeo não vai ter ninguém online Mas se não tiver, vou assinar um exemplo pra vocês, beleza? Ó, tem ninguém? Meu Deus, só um? Só pra fazer um exemplo aqui? Um exemplozinho, né? Beleza, não vai ter ninguém Então online galera Então é o seguinte Vamos dizer Ah, esse aqui tá online Essa aqui tá online, tá com um trozilhinho verde Aí se tiver pra seguir galera Vai tá aparecendo aqui pra você seguir Exemplo galera Se tiver jogando, mas não tem como seguir Deixa follow galera Aqui ó, vai nos ter esse pontinho Deixa follow galera Por quê? Porque as vezes a pessoa só deixa seguir Se você deixar follow, beleza? Então é o seguinte galera Pra ganhar aqui o Globo Discoteca Você vai ter que seguir um admin Essa hora que eu tô gravando É pouca gente que tá jogando Aqui dos admins não tem ninguém, né mano? Até porque são só 300 admins É pouco? É, mas é bastante também, né galera? E é muito mais fácil você tá encontrando Algum admin que tá jogando, beleza? Então de novo galera Vem no grupo dos admins Vem aqui e deixem em admins, tá galera? Aqui ó, esse aqui tá jogando Eu vou clicar aqui E se ele tiver tipo Ó, não dá pra seguir Tá vendo? Tá controlezinho verde Mas não tem como seguir Aí você vem aqui galera Deixa follow Porque as vezes galera Você clica no follow E atualiza a página, beleza? Pra aparecer ó No caso esse aqui não tem como seguir Mesmo assim com o follow Então tira o follow Certo? Então é simples galera Vou repetir de novo Você vem aqui no grupo dos admins Que vai ter na descrição o link Clica aqui em admin Procura alguém que esteja Com controlezinho verde, certo? Você clica Vem aqui na pessoa Vê se dá pra jogar Se dá pra jogar Você clica E segue galera Se o servidor tiver full Recomendo você estar esperando galera Porque as vezes pode ser Que alguém que esteja no servidor Saia e você tem a chance De estar aí entrando no servidor E ganhando Se acaso isso acontecer Galera é muito simples É só você procurar Essa pessoa dentro do jogo E tentar ganhar pizza, beleza? Se você ganhar pizza Você ganha o globo discoteca Certo? Então o link aqui galera Do mapa Não Desculpa O link aqui do grupo Galera Dos admins Vai estar na descrição Beleza? Então é isso aí galera Vou ficando por aqui E aí E aí E aí